O torcedor do Vasco pode tirar da cabeça essa história de fantasma de rebaixamento. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Eu tenho absoluta convicção, certeza de que o Vasco não será rebaixado. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu acho que a gente vai ter uma mudança radical em termos de resultados. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. E o torcedor do Vasco vai acabar sendo surpreendido. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tenho medo de apanhar. E o torcedor do Vasco vai acabar sendo surpreendido. Não vou lá, não vou lá. Tchau. Obrigado.